Fala galera, tudo bem pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos logo ao que interessa FRP, Motorola, Moto G8 Power Lite, será que ainda funciona? Vamos ganhar esse dinheiro rapidinho, entendeu? Vamos lá, conta Google, Moto G8 Power Lite, Android 10, se por acaso for para o Android 11 também serve e vamos ao vídeo sem enrolação galera, é rapidinho, aqui com o Raposo é sem enrolação, então já metralha o like, se inscreve no canal do Raposo Tela inicial, cadeado aqui, bloqueado, Wi-Fi conectado, tudo certo, vamos ao vídeo Vamos dar um toque em chamada de emergência, toca Toca na informação de emergência, toca E dois toques que vocês confirmam, toca neste lápis bonito e gostoso, tocou Vai tocar aqui neste nome, toca no nome, pá, vai tocar aqui embaixo, no nome, nesse triângulo aqui, toca aqui embaixo Toca aqui embaixo, toca aqui embaixo, agora foi E vai na opção de escolher uma imagem Escolher uma imagem vai aparecer esses três pontinhos deitados Toca nele, aguardem, tá travando A gente toca de novo nos três pontinhos deitados Agora foi Vai tocar, vai pressionar o drive e vai soltar os dedos O dedo pressionou, soltou E aqui vocês vão em permissões Tocou em permissões, toca na lupa Tocou na lupa, vamos aqui agora Digitar Android Digita com calma AN Espera carregar as informações Digitou AN Apareceu as informações Rola pra baixo Rola pra baixo Rola pra baixo Rola pra baixo E vamos tocar aqui Configuração do Android Esse aqui, tá vendo aqui Configuração do Android, toca E aqui vocês vão forçar a parada Ok, 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 ok Vamos voltar uma vez Chegou na lupa onde estava escrito AN Apago AN E vai digitar Menu M E N U O que que aparece pra gente? Essa opção aqui Tocamos aqui Menu de acessibilidade Toca bonito e gostoso Ó, viu que acendeu O menu? Tocamos nele novamente E vamos marcar Usar os serviços Vamos permitir Vamos dar ok Ok, 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 ok Vamos voltar uma vez Vamos voltar mais uma vez Apago o menu aqui nesse X E vamos digitar P L A Y P L A Y Digitou? Desce pra baixo um pouquinho Deixa a tela inteira E vai aqui ó Google Play Service Toca aqui E vocês vão desativar E vão desativar a PP Feito isso Praticamente Nós já recebemos Vamos voltar Até a tela inicial Volta com calma É a conta Google Do Moto G8 Power Lite Atualizado Bonito e gostoso Vamos lá galera Agora a gente vai Simplesmente iniciar Tem coisas importantes A se fazer Vamos pular Pular Vamos carregar As informações Deixa rolar Os papapás Pé-pé-pés Vai e não copiar Não pode tocar em próximo Toca em próximo Tocou em próximo Vamos aguardar Pra ver o que acontece Agora não copiar Toca Vamos aguardar Então nesta tela aqui Ele Vamos novamente em próximo Até ele ficar no loop De uma tela Justamente nessa Que ele fica nessa tela Ele não sai A gente vai voltar Ó Notem que tem um bonequinho Se você está com outro aparelho Tentando fazer esse método Se o bonequinho Não aparecer A mesma função Do bonequinho Tem Vocês podem fazer Com os dois dedos Ou seja Vocês rolam Com os dois dedos Assim De baixo pra cima Assim ó Faz assim ó De baixo pra cima Assim ó Tchum rola Que faz a função Do bonequinho também Entendeu Ó Volta até o wi-fi Volta até o wi-fi Volta até o wi-fi Chegou no wi-fi Pessoal A gente vai tocar no bonequinho Se o bonequinho não Não aparecer Só rolar com os dois dedos Pra cima Que faz a mesma função Como tem um bonequinho Eu faço Toco aqui no bonequinho Bonequinho Tocamos em assistente Ó Se você rolar com os dois dedos Pra cima Vai aparecer o assistente também Como aqui tem boneco Eu vou no boneco Toco no assistente Vai em configurações Vocês vão ativar O Google Play Service Ativar aqui Aí vai girar Um Google aqui Ó Vai girar Ativou o Google Play Service Vai voltar uma vez E vai tocar no meio da tela Vamos lá Ativar Vai voltar uma vez E tocar no meio da tela Voltei uma vez Viu? Voltou uma vez Toca no meio da tela E aqui vocês vão configurar Offline Vão continuar Já pegamos o dinheiro do menino Desbloqueamos Já o Moto G8 Power Light Então galera Ele ainda funciona Alguns vídeos antigos A galera não gosta de ver Então eu sempre tento Colocar na pista As coisas bonitas E gostosas Desbloqueado com sucesso Tá aí gente Obrigado aí Metralho Deu like aí Tamo junto Obrigado de coração Tá aí ele aí Redondo Valeu galera Obrigado Obrigado